Então vamos lá, vamos ler a Palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3, começando no verso 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar, querendo que o nosso Deus nos ilumine, que ele nos guie na compreensão da sua palavra, e que essa compreensão não seja meramente intelectual, mas que ela seja de coração, que mova a nossa vontade, desperte o nosso desejo de amar a Deus e segui-lo de todo o coração aqui nesse mundo. Oremos. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de nos debruçarmos mais uma vez sobre a tua palavra, com o intuito de aprender aqui a tua revelação, o que tu revelastes, ensinastes ao apóstolo Paulo, e através dele a todos nós. Nós pedimos que, no expor as tuas palavras, teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Que o Senhor incline o nosso coração a te obedecer. Pai, nós queremos também orar pela nossa pátria, no dia em que comemoramos a independência do Brasil. Oramos pela verdadeira liberdade, que é a liberdade do jugo da escravidão, da cegueira do pecado. Que teu Evangelho cresça nessa nação, trazendo liberdade, libertação, através da mensagem do Cristo crucificado. Oramos pelas autoridades constituídas, oramos pelo povo sofrido, O povo que busca salvação, redenção, liberdade. Que Jesus Cristo seja colocado diante desse povo brasileiro, como sendo aquele em quem todas estas coisas estão. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 3 de Filipenses, começando no verso 17. Nós vimos, queridos, na exposição anterior, a abordagem que Paulo fez ao ensino dos mestres legalistas que, eventualmente, estavam ou vinham se infiltrando na igreja de Filipos. Agora, outro grupo parece estar na mente de Paulo quando ele escreveu as palavras que nós acabamos de ler. Muitos intérpretes acham que é o mesmo grupo. Esse que Paulo está tratando aqui e que chama de inimigos da cruz de Cristo, é o mesmo grupo que ele chama de cães, de maus obreiros, da falsa circuncisão, no início do capítulo 3, que nós já vimos. Entretanto, o tipo de conduta mundana que Paulo denuncia aqui, a partir do verso 17, uma atitude voltada para os prazeres carnais, ela não era típica dos legalistas e dos moralistas daquela época, como, por exemplo, os judaizantes. Se encaixa muito mais em uma outra categoria de falsos profetas, que eram os libertinos. Os libertinos tinham uma teologia oposta à dos legalistas. Os legalistas insistiam em se observar a lei de Deus, os preceitos da lei de Deus, para que se pudesse alcançar a salvação. Já os libertinos entendiam que, uma vez que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida sem limites éticos ou morais, visto que a salvação não é por obras, não é pelo que fazemos, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O primeiro grupo, os legalistas ou judaizantes, eles eram judeus. E esse segundo grupo, libertinos, provavelmente era composto de gentios. A ameaça judaizante vinha de fora da igreja. Lembra que Filipos era uma colônia romana, era uma extensão de Roma, e provavelmente não tinha nenhuma sinagoga de judeus ali. Então, esses missionários judaizantes apareciam de vez em quando, ou já vinham frequentando a igreja de Filipos há algum tempo, mas não eram parte da igreja. Enquanto que, a julgar pelo que Paulo diz aqui, os libertinos, esses que ele se dirige aqui na passagem que nós acabamos de ler, eles eram de dentro da igreja, eram pessoas que faziam parte da vida da igreja. Vejamos, então, como o apóstolo Paulo trata essa questão, esse outro grupo que constituía um problema, sem dúvida, e uma ameaça para a igreja de Filipos. Ele começa colocando o seu exemplo, aí no verso 17, que era um exemplo a ser seguido. Irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Aqui Paulo exorta os filipenses a que o imitem, e não há aqui nenhum traço de vaidade ou arrogância da parte do apóstolo Paulo, uma vez que ele diz que não somente ele deve ser imitado, mas também outras pessoas que haviam seguido o seu próprio exemplo. Exemplo que Paulo deu quando esteve em Filipos. Nos seus sofrimentos, na sua prisão, nas torturas que ele sofreu, no seu encarceramento, na sua vida reta, santa, simples e despreendida, no apego à palavra de Deus, em tudo Paulo havia exemplificado com sua vida e com sua conduta o evangelho que ele pregava ali na cidade de Filipos. E é esse exemplo que Paulo diz que os filipenses deveriam imitar. É claro que Paulo sabe que ele era o que ela era, pela graça de Deus. No capítulo 2, ele já tinha dito que os filipenses imitassem ou tivessem a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E agora ele apresenta o seu exemplo também. E Paulo sabe, é claro, que ele só pode ser imitado ou seguido enquanto ele seguir imitar ao Senhor Jesus Cristo, que é a referência maior para a nossa vida. Ele diz, como já mencionei, que os filipenses, além de imitar o exemplo que Paulo havia dado, que eles também observassem os que viviam segundo o exemplo de Paulo. Pessoas como Silas e Timóteo, que estiveram lá em Filipos, juntamente com o apóstolo Paulo, ou como o próprio Epafrodito, que havia sido enviado pela igreja de Filipos até Roma, onde Paulo estava, e que havia se tornado discípulo, imitador do grande apóstolo, ou outros cristãos maduros lá em Filipos. O que importa é que os filipenses imitassem os bons exemplos. E essa exortação era necessária por causa do mau exemplo dos libertinos, que se apresentavam como cristãos, e cujo comportamento poderia influenciar o comportamento daqueles irmãos. Eles não deveriam seguir os libertinos, mas deveriam seguir o exemplo de Paulo e dos demais cristãos que haviam deixado um referencial para eles. E a razão para essa exortação está aqui, a partir do verso 18. Pois, notaram a sequência, né? Irmãos, sejam meus imitadores, pois tem muitos aí no meio de vocês que não devem ser imitados. E essa é a razão, então, pela qual Paulo exorta a sua imitação. Ele faz seis declarações, nos versos 18 a 19, com o objetivo de identificar com muita clareza quem são os libertinos e a conduta deles, que não deveria ser imitada, em contraste com o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo diz que eles eram muitos. Verso 18. Isso porque a igreja já tinha alguns anos de fundação e porque, aparentemente, os libertinos tinham sido muito eficientes em fazer discípulos. Havia muita gente lá na igreja de Filipos que havia aderido à doutrina deles. Segunda coisa que Paulo diz é que eles eram inimigos da cruz de Cristo, provando que número não quer dizer que é verdade. Ou seja, o fato de que eles eram muitos não quer dizer que eles estavam certos. Eles eram muitos, mas eles eram inimigos da cruz de Cristo. Verso 18. Isso pela sua maneira libertina de viver. Ou seja, eles não queriam crucificar a carne, eles não queriam morrer para o mundo e não queriam abandonar a sua vida imoral. E não somente eram inimigos da cruz de Cristo por causa disso, mas também pelos ataques constantes que eles faziam ao ensino do apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja, de que Cristo morreu na cruz para nos livrar das paixões pecaminosas, das paixões mundanas, daquilo que desagrada a Deus. Eles eram inimigos da mensagem da cruz, pela sua conduta e pela perseguição e pelo ativismo deliberado contra a mensagem do apóstolo Paulo. A terceira coisa que Paulo diz é que o destino deles é a perdição. Veja aí no verso 18. O destino deles é a perdição. A palavra perdição, aqui no Novo Testamento grego, significa destruição. Mas não devemos pensar aqui no aniquilacionismo, ou seja, que o destino deles é deixar de existir. Vão ser destruídos por Deus, como algumas pessoas acreditam, que o castigo do ímpio é deixar de existir. Não, quando a Bíblia fala que o destino deles é a perdição, significa que a perdição é eterna, o sofrimento é eterno no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Paulo diz que o destino deles é a perdição, ele quer dizer que o fim deles, o término da vida deles, o arremate e a conclusão da conduta deles vai ser a perdição. Ou seja, o que é que vai acontecer no final da vida dos libertinos? É exatamente a perdição eterna. Por quê? Porque Deus destinou para a perdição todos aqueles que são inimigos da cruz de Cristo e vivem para satisfazer as suas paixões e renegam a fé no Evangelho Salvador de Jesus Cristo. A quarta declaração de Paulo sobre os libertinos é que o Deus deles é o ventre. Está aí no verso 19. Está aí no verso 19. O ventre aqui, o estômago, representa e simboliza os apetites do nosso corpo. Os libertinos, por assim dizer, eles veneravam seus corpos porque viviam para satisfazer os desejos deles. O Deus de uma pessoa é aquilo a quem a pessoa dedica a sua vida, todos os seus esforços e as suas intenções. Os cristãos, o Deus dos cristãos é o Senhor Jesus, mas o Deus dos libertinos é o ventre, é o corpo. Enquanto que os cristãos se dedicam a agradar a Deus em Cristo Jesus, os libertinos se dedicam a satisfazer os desejos carnais e os prazeres físicos. No caso aqui, a referência é também os apetites sexuais de toda sorte. A quinta coisa que Paulo diz aqui sobre os libertinos é que a glória deles está naquilo de que eles deveriam se envergonhar. Veja aí o verso 19. Isso quer dizer o seguinte, que eles se vangloriavam, eles contavam vantagem a respeito da sua liberdade, da sua conduta imoral, eles exibiam isso. Eles deveriam ter vergonha disso. Entretanto, eles falavam disso como se aquilo fosse a sua glória. E aqui eu me lembro de, pensando num exemplo moderno, eu me lembro, vem à mente pessoas que ficam postando, pessoas que até se declaram crentes, que ficam postando nas redes sociais fotos com suas amantes, fotos em bebedeiras, e se gloriando disso, se exibindo. Quando eles deveriam ter vergonha disso, eles se gloriam nesse tipo de coisa. Assim eram os libertinos. Eles ficavam contando vantagem das suas aventuras sexuais, contando vantagem das suas, das festas, das orgias em que eles participavam, dizendo que eles eram livres em Cristo para praticar todo esse tipo de coisa. Paulo diz, vocês deveriam ter a vergonha disso, em vez de ficar se gloriando publicamente nesse tipo de coisa. E isso é uma palavra para os nossos dias, quando nas redes sociais a gente vê tanta gente que se diz crente fazendo exatamente a mesma coisa. A sexta observação de Paulo, a sexta declaração, é quanto à razão pela qual eles se gloriavam naquilo que se deveriam envergonhar. é porque eles só pensam nas coisas terrenas, visto que só pensam nas coisas terrenas, final do verso 19. Coisas terrenas aqui significa as coisas que são desse mundo, que pertencem a esse mundo. Aqui Paulo está fazendo um contraste com o mundo celestial, com as realidades eternas. As coisas que pertencem a esse mundo, elas não são necessariamente más em si mesmas. Não são pecaminosas em si mesmas ou ilícitas em si mesmas, como, por exemplo, comer, beber, dormir, trabalhar, casar, ter filhos, experimentar as coisas boas. Elas não são necessariamente más. Mas essas coisas dominavam o pensamento dos libertinos e era o pensamento, o desejo e a intenção deles. E não ia além disso. Ou seja, eles só cogitavam das coisas terrenas e não cogitavam das coisas espirituais. Por isso que Paulo diz isso aqui, que eles só pensam nas coisas desse mundo. A imaginação deles, o desejo deles ou a intenção deles não ia além das coisas desse mundo. É por isso, e aqui está o pecado dos libertinos. Na verdade, é um pecado duplo. Primeiro, porque eles cogitavam só dessas coisas. Viviam para satisfazer os desejos do corpo, que em si não é mal, mas se torna mal quando acaba virando o seu Deus, o seu ídolo. Você vive para isso. E segundo, é que ao fazer isso, eles se deleitavam em alguns prazeres pecaminosos, como a impureza sexual, o adultério, a imoralidade, ou a glutonaria, a embriaguez e assim por diante. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui dos libertinos. Eles eram muitos, eles estavam no meio da igreja, eles eram inimigos da cruz de Cristo, o destino deles seria a perdição, o verdadeiro Deus deles era o ventre deles, eles se gloriavam daquilo que deveriam se envergonhar, porque só pensavam nas coisas terrenas. Paulo diz aqui que ele já havia alertado os filipenses muitas vezes sobre isso. É interessante que a palavra muitas vezes, que aparece no verso 18, ele diz assim, porque muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes, a palavra repetidas no grego é a palavra muitas, que é a mesma palavra que é usada para muitos. Então há um jogo aqui no original. Muitos andam dessa forma, e eu já disse muitas vezes que vocês não devem imitar essas pessoas, e que eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já havia alertado então muitas vezes contra esses muitos inimigos da cruz de Cristo Jesus. Isso durante o tempo em que ele esteve lá, entre os filipenses, e provavelmente durante alguma visita que ele havia feito à cidade e constatado a presença desses libertinos no meio da igreja, e advertido os irmãos. E agora ele diz, no final do verso 18, que ele adverte agora, aqui na carta, até chorando. É a única vez nas cartas de Paulo onde está dito que Paulo de alguma vez chorou. E ele deve ter feito isso por quê? Porque, apesar de todos os seus muitos avisos contra esses muitos libertinos, eles ainda continuavam a exercer uma influência na igreja de Filipos. E, portanto, a crise havia se agravado. E o apóstolo Paulo, em lágrimas, com o coração partido, ele adverte os seus filhos na fé. Imitem a mim e aqueles que seguem o meu exemplo. Mas não sigam o exemplo desses falsos mestres, porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre deles. Eles só pensam nas coisas terrenas. E eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos dessa mensagem que eu preguei a vocês, na qual vocês creram, e por causa da qual vocês foram batizados e formaram uma comunidade. Aqui, a partir do verso 20 até o verso 21, Paulo toma uma abordagem mais positiva, e ele faz quatro declarações a respeito da nossa esperança, em contraste com a perdição que aguardava aqueles libertinos. No verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. O pois aqui, ele pode ser traduzido como porém, mas, no entanto, como fazem algumas traduções modernas. E aí, então, o contraste é com o que vem imediatamente antes. No verso 19, Paulo tinha dito, terminando o verso 19, que os libertinos só pensam nas coisas terrenas, mas, verso 20, a nossa pátria está nos céus. Então, o contraste é as coisas terrenas, que era o objeto da intenção e do pensamento dos libertinos, e os céus, onde está a nossa pátria, ou a nossa cidadania, que é isso que a palavra quer dizer. Então, em contraste com o pensamento terrena dos libertinos, nós somos cidadãos dos céus, a nossa cidadania é celestial, ao contrário da cidadania dos libertinos. Por quê? Porque eles eram desse mundo, só falavam das coisas desse mundo. Essa linguagem aqui é uma linguagem que Paulo já usou no capítulo 1, no verso 17, quando ele disse para os filipenses, vocês vivam como cidadãos do reino dos céus. E essa linguagem os filipenses entenderiam muito bem. Filipos era uma cidade romana, onde a cidadania romana era extremamente valorizada. Paulo era cidadão romano. Mas, ao dizer que a nossa cidadania é celestial, não é desse mundo, Paulo aqui não está encorajando os filipenses a serem antipatrióticos. O que ele está fazendo é confrontando o apego dos libertinos às coisas terrenas, como se a cidadania deles fosse somente aqui. Embora nós sejamos cidadãos brasileiros, entretanto, a nossa cidadania maior é celestial, a nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém e vivemos, portanto, em lealdade a ela, acima da nossa lealdade aqui nesse mundo, ao nosso país, onde nós vivemos e do qual nós somos cidadãos. Paulo está fazendo esse contraste para dizer, ou fazer uma comparação entre a nossa vocação e a vocação de gente como os libertinos. Eles só pensavam nas coisas desse mundo como se o mundo fosse a pátria maior e final deles. Mas a nossa pátria está nos céus, nossa cidadania é celestial. A segunda afirmação de Paulo aqui, em tom positivo, é que é dos céus que nós aguardamos o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, ainda no verso 20. Aqui da terra, desse mundo, os libertinos só podiam aguardar prazeres carnais e físicos que um dia vão ter um fim. Mas nós, cristãos, nós aguardamos dos céus algo maior e mais duradouro. Nós aguardamos um Salvador, porque é assim que está no original grego, nossa tradução está dizendo, nós aguardamos um Salvador, mas no original está dizendo, nós aguardamos um Salvador. Ou seja, alguém que já veio e nos salvou da nossa culpa, alguém que ainda virá para nos salvar dos desejos carnais de nosso corpo, e alguém que virá para finalmente nos salvar da perdição eterna, que é o destino dos libertinos. E quem é esse Salvador? Paulo explica nos versos seguintes. Nós aguardamos, na frase seguinte, aguardamos um Salvador, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é Jesus Cristo, aquele que foi pregado e anunciado por Paulo e crido entre os filipenses. Cristo que já havia encarnado, que havia morrido por nós, Cristo que havia ressuscitado dos mortos e subido aos céus, Cristo que voltaria de lá para consumar a salvação do seu povo. E o título dele é Senhor. Quírios, título usado por César, mas que os cristãos empregariam somente com respeito a Jesus Cristo. A terceira declaração de Paulo, a primeira foi que a nossa pátria está nos céus, em contraste com o apego terreno dos libertinos. Segundo, que é desses céus que nós aguardamos o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, em contraste com a expectativa terrena dos libertinos de ter apenas prazeres físicos e depois a perdição. E a terceira declaração, quando Cristo descer dos céus, Ele transformará os nossos corpos para que nós possamos desfrutar plenamente da nossa cidadania celestial. Veja o verso 21. O qual, Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo diz aqui, no verso 20, que Cristo, quando descer dos céus, que é o que nós aguardamos, Ele vai transformar o nosso corpo. Transformar significa, literalmente, mudar a forma de alguma coisa em outra. Aqui não se refere a uma mudança aparente e superficial do nosso corpo, mas uma mudança profunda na sua essência e na sua natureza. Essa mudança é necessária porque o nosso corpo, Paulo diz aqui, é um corpo de humilhação. Ainda que nós já fomos aceitos e perdoados por Deus, ainda nós continuamos no estado de humilhação. Significa que o nosso corpo, enquanto aqui nesse mundo, Ele é fraco, Ele é frágil, Ele é marcado pelo pecado, marcado pela corrupção do pecado e pela mortalidade. É um corpo mortal. É um corpo que vai se dissolver com a morte. Nós não podemos desfrutar os direitos e os privilégios da nossa cidadania celestial num corpo assim. Por isso, então, que Cristo, quando vier dos céus, para encerrar a obra da redenção, Ele vai transformar os nossos corpos naquilo que Paulo chama aqui, num corpo igual ao corpo da sua glória, que é um corpo que é aquele corpo que Cristo assumiu quando ressuscitou de entre os mortos. Quando Ele sai da sepultura ao terceiro dia, Ele sai num corpo transfigurado, num corpo glorificado, que é o corpo que Ele tem até o presente momento. e o nosso corpo, então, será transformado para ser igual ao corpo de Cristo. Ou seja, um corpo imortal, um corpo incorruptível, que não adoece, que não fraqueja, um corpo perfeito e, mais importante, sem pecado. Sem pecado. Os crentes que já estiverem mortos por ocasião da vinda de Cristo, eles ressuscitarão de entre os mortos já com esse corpo da glória de Cristo, com o seu corpo transformado. E os crentes que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus dos céus, eles serão transformados instantaneamente. Paulo não diz isso aqui em Filipenses, mas ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, com muita clareza. Os libertinos, isso aqui é para os crentes em Jesus Cristo. E note que Paulo aqui, ele fala na expectativa de que isso aconteceria ainda durante o tempo da sua vida. Ele diz, olha, nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos, ele está se incluindo, nós aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo. Paulo tinha a expectativa de que ainda durante a sua vida, ele veria Cristo descer do céu para transformar o corpo da sua humilhação no corpo da glória de Cristo Jesus. Essa é a expectativa, essa é a esperança. Em contraste, os libertinos, na vinda de Cristo, os que morreram seriam ressuscitados também e os vivos também seriam transformados para receber um corpo com o qual eles experimentarão o sofrimento eterno no fogo preparado para o diabo e os seus anjos eternamente. A Bíblia não fala muito do corpo transformado dos ímpios, mas será um corpo no qual eles suportarão, experimentarão a ira de Deus eternidade afora. Enquanto que os crentes em Cristo, os amados de Deus, por ele eleitos antes da fundação do mundo, não com base nos méritos deles porque são pecadores, mas pela graça de Deus, eles terão um corpo glorioso com o qual poderão experimentar as bênçãos eternas, a vida eterna no novo céu e nova terra onde habita a justiça. E Paulo termina dizendo que Cristo tem o poder para fazer isso. O final do verso 21. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse poder foi dado a Cristo na sua ressurreição quando ele é assunto aos céus e se assenta à direita de Deus no trono do universo. O Pai, então, lhe deu todo o poder nos céus e na terra. E Cristo tem esse poder de dominar, de subjugar a si todas as coisas. É o que ele está fazendo agora. Ele está trazendo o seu povo para debaixo de si, os seus eleitos. Ele está conquistando os seus inimigos e, finalmente, ele haverá de transformar os corpos do seu povo para que possam entrar na glória eterna. Paulo termina aqui no capítulo 4, verso 1, com uma exortação à firmeza. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. O portanto aqui quer dizer à luz dessas advertências e à luz dessas bênçãos e dessas promessas, queridos, fiquem, permaneçam firmes no Senhor. Vocês ainda estão firmes no Senhor. É verdade que há no meio de vocês muitos que estão vivendo como libertinos, mas a grande maioria da igreja permanecia firme no Senhor. E Paulo diz, continuem assim, continuem desse modo firmes no Senhor. E ele qualifica essa exortação. Meus amados irmãos, ele chama pelo menos duas vezes os filipenses de amados aqui, queridos, meus amados irmãos. E ele diz, eu tenho muitas saudades de vocês e a única vez nas cartas de Paulo que essa palavra aparece. Ele dizia que estava com muita saudade, o que mostra que ele tinha um laço profundo de amizade com a igreja de Filipos. Vocês são minha alegria e coroa. Isso aqui é uma referência escatológica ao dia do juízo, quando a igreja de Filipos vai ser motivo de grande alegria para Paulo quando ele apresentar a igreja ao Senhor Jesus Cristo e também a sua coroa, a sua recompensa que Deus haverá de dar naquele grande dia. Tudo isso visa encorajar os filipenses a ficarem firmes na fé, a imitarem o exemplo do apóstolo Paulo e recusarem definitivamente a presença e a atividade daqueles mestres libertinos no meio deles. O que é que nós podemos aprender aqui, queridos? Eu queria trazer pelo menos quatro lições para nós. A primeira delas é que não existe igreja sem problemas. Filipos é uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Fazia cerca de dez anos que Paulo havia fundado quando ele teve que escrever essa carta para tratar de vários problemas entre eles a presença dos judaizantes, aqueles missionários judeus que queriam circuncidar os filipenses e obrigá-los a guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Havia dissensões e contendas entre a liderança, esse é um ponto que nós veremos agora no capítulo 4, a próxima exposição já vai ser sobre isso, e havia também um grupo de libertinos. Já pensou? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo e uma igreja que já havia crescido no conhecimento de Deus, mas nem por isso deixou de ter seus falsos mestres, seus problemas e suas dificuldades. Isso deveria, no certo sentido, servir de algo sóbrio para aquelas pessoas que têm uma expectativa irreal da igreja de Cristo nesse mundo. Tem muita gente que, porque têm uma expectativa irreal das igrejas evangélicas, eles acabam não indo para igreja nenhuma e se tornam desigrejados. queridos, nem as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo eram sem problemas. Se você vai esperar achar uma igreja sem problemas para você então se congregar, você vai permanecer um eterno desigrejado. O que você tem que aprender é que a igreja é feita de pecadores perdoados é verdade, justificados é verdade, mas pecadores que estão sendo santificados, que estão aprendendo a viver de maneira santa nesse mundo, lutando contra o pecado. E você é um deles, você não é melhor do que eles, você não é melhor. O melhor que você poderia fazer é achar uma igreja onde pelo menos a palavra de Deus é ensinada, tornar-se parte dessa igreja e junto com os irmãos lutarem para viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo, em vez de ficar de fora atirando pedra e fazendo críticas com esse padrão irreal de que as igrejas deveriam ser perfeitas ou isso não vai acontecer. Então, o melhor que você tem que fazer é entender que a perfeição é somente quando o Senhor Jesus vier do céu e transformar o nosso corpo de humilhação no corpo da sua glória. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que as heresias que vêm assolando as igrejas cristãs desde o início delas no período apostólico na área da salvação essas heresias podem se resumir a essas duas que estavam presentes na igreja de Filipos o legalismo dos judaizantes ou seja a doutrina de que uma pessoa se salva por obras e a libertinagem dos gregos a doutrina de que a salvação é sem obras essas duas heresias elas são opostas mas elas praticamente resumem todas as outras na área da salvação é claro que tem heresias que tem a ver com a pessoa de Cristo a doutrina da trindade a pessoa do espírito santo mas eu me refiro as heresias na área da salvação são basicamente duas primeiro que o homem se salva pelas obras da lei pelo cumprimento da lei de Deus essa é uma heresia que permanece até o dia de hoje você vai encontrar muito legalismo dentro das igrejas evangélicas a ideia de que nós somos salvos de alguma forma pela nossa performance pelo cumprimento de uma série de regras pela campanha pelo propósito por isso ou por aquilo essa é a heresia legalista e a outra heresia que é oposta é a heresia da libertinagem a ideia de que nós somos salvos sem obras de que a salvação ela é completamente gratuita e que não está acompanhada de nenhuma mudança da nossa vida e é uma coisa também muito presente nas igrejas hoje gente se declarando crente que foi salva por Jesus Cristo mas que vai para cama com o namorado fica com tudo quanto é de pessoa que encontra tendo vários parceiros que traem a esposa que é desonesto nos negócios que vive na embriaguez que vive numa vida imodesta e até se gloria disso na internet a resposta é o cristianismo bíblico nós não somos salvos pelas obras mas também não sem elas a pessoa que é verdadeiramente salva ela é salva pela graça pela fé e o seu coração vai ser mudado e ela vai produzir obras obras que acompanham a salvação as obras não são a causa da salvação mas o fruto o resultado da salvação o legalismo diz salvação é pelas obras está errado os libertinos dizem a salvação é sem as obras também está errado o ensino bíblico é a salvação é com obras não pelas obras não sem obras mas também não sem elas a salvação é pela fé mas uma fé que produz obras uma fé que é acompanhada por obras essas duas heresias elas continuam presentes na igreja e precisam ser combatidas com cristianismo bíblico nós somos salvos pela graça pela fé mas uma fé que produz obras a terceira lição que eu queria trazer aqui é a necessidade de exemplos a serem seguidos pelas novas gerações maravilhoso isso Paulo pode dizer aos filipenses sigam o meu exemplo e de outros que seguem o meu exemplo ele está falando de Epafrodito de Silas e Timóteo na história da igreja Deus tem sempre levantado homens como referenciais para gerações queridos nós precisamos orar para que Deus levante homens assim no Brasil há uma crise de credibilidade na liderança evangélica no Brasil e vocês têm acompanhado vocês têm acompanhado pelas redes sociais os ataques infelizmente às vezes esses ataques eles vêm em falhas e vêm em quedas e mal práticas erradas dos próprios líderes evangélicos Deus tem a misericórdia de nós Deus nos preserve nós precisamos de pessoas das quais nós podemos dizer essa pessoa serve de exemplo para mim é claro que meu modelo maior é o Senhor Jesus Cristo está errado você que diz eu não sigo homens Paulo está dizendo siga meu exemplo Deus coloca pessoas para servirem de referencial e modelo para serem seguidos pelos cristãos então não tem nada errado você dizer eu me inspiro ou eu sou abençoado ou eu tenho como referencial aqui nesse mundo pulando de tal fulano de tal fulano de tal que são homens de Deus que são a referência e o exemplo para nós não tem nada errado em fazer isso o problema é que nós precisamos desses homens nós precisamos que Deus levante pessoas assim é claro como eu disse nossa referência final é o Senhor Jesus mas o próprio Senhor Jesus colocou na igreja pastores e mestres não somente para nos ensinar mas também para nos dar o exemplo e a última lição que eu queria tirar da passagem é essa de que a nossa esperança final a nossa expectativa é o retorno do Senhor Jesus e a transformação de nossos corpos é claro que nós esperamos morrer e ir para o céu mas mais do que isso lembrando que o céu é um estado intermediário no céu nós estamos sem os nossos corpos nosso espírito depois da morte vai para o céu mas o corpo está aqui somente na ressurreição dos mortos quando Cristo vier é que nós estaremos completos outra vez o corpo glorioso ressurreto e aí finalmente completos em Cristo Jesus nós poderemos experimentar a vida eterna até lá nós portaremos esse corpo da humilhação sujeito a envelhecimento doenças sofrimentos privações tentação corrupção pecado e finalmente a morte por isso que nós vivemos nesse mundo pela confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele é a nossa esperança eu espero que seja a sua também amém vamos ora ó pai querido te damos graças pela tua palavra como ela nos ensina como ela é viva e como ela acende a nossa paixão e o nosso amor por ti e pelo Senhor Jesus eu quero orar por todos aqueles que me escutaram nessa noite e que ouviram a tua palavra e que tua palavra opere nos corações trazendo arrependimento mudança de vida quebrantamento confronto com a verdade oro por aqueles que me ouvem e que tem vivido uma vida de libertinagem uma vida de imoralidade aquela pessoa que está traindo a sua esposa aquele jovem que vive na imoralidade da pornografia que fica transando com sua namorada aquela moça que tem ficado com tantos rapazes mas no domingo está na igreja ó Deus abre os seus olhos mostra pra eles que o destino de gente assim é a perdição e que o Deus deles é o ventre deles ó Deus traz arrependimento oramos também pelos moralistas pelos legalistas pelos críticos que se julgam superiores pelos religiosos endurecidos e cegos abre os olhos quebranta humilhe pra que possa o Senhor encontrar salvação somente na cruz e não na sua moralidade ouve a nossa oração em nome de Jesus amém amém